Bom dia galera, estou aqui no jardim dos orixás e há mais ou menos um ano atrás eu fiz uma gravação mostrando o que a gente já tinha plantado e tal, e aí hoje eu vou tornar, dar uma caminhada aqui para mostrar para vocês a evolução nesse um ano de tudo que foi plantado, a gente vai andar mostrando as plantas, reinado, as hortas nós estamos aqui no altar de Ogum Guerreiro, Ogum Megê, estamos aqui no jardim feliz demais da conta e aí com alegria pedir a bênção a Deus, o nosso Pai, para poder nos dar proteção, alegria, felicidade, caminhos abertos ajudar o povo, a humanidade que está passando por essa pandemia, essa aprovação, todo mundo continuar tomando cuidado evitar aglomeração, porque a coisa está feia, está ruim, muita gente desencarnando por causa desse Covid e aí hoje um dia maravilhoso aqui no jardim dos orixás, sol, alegria e aí vocês vem acompanhando nós, a gente vai andando com vocês aqui aqui ó, tem uns pezinhos de jagubo que foi plantado ano passado, já está assim num tamanho bom e aí nós estamos apaixonados demais no jardim dos orixás, esperando essa pandemia passar para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos espirituais aqui ó, nós cuidamos da mamãe natureza inclusive, todo lado que vai, você vê uma plaquinha dessa cuida, cuida do nosso jardim mais de agudo ali ó, dá para mostrar ali aonde está a prainha da cachoeira lugarzinho, aqui pertinho da casa, graças a Deus, água boa da gente beber aqui ó, tem um pezinho de rainha, só que nessa parte tem uns 50 pés de rainha aqui, aqui é um pezinho de rainha, mostra aqui a rainha aqui ó estou aqui com a Lívia, hoje a Lívia que está fazendo a filmagem vem aqui para vocês ver o tamanho desse pé de jagubo aqui galera esse jagubo aqui ó são um cipó de 3 anos, olha a grossura que ele está já, ó jagubo para o santo daime daqui uns anos nós vamos fazer um feitinho maravilhoso dele ó é graças a Deus tudo que a gente está plantando aqui está indo vem cá filho vamos passar aqui ó vem aqui ó aí nós tem babosa nós fazendo nossos remédios bordo abóbora bananeira olha o tamanho desse pé de rainha aqui pé de rainha aqui tem 3 anos que está plantado aqui nós plantamos ele pequenininho ó já está dando semente ó que maravilha aqui só que no meio dessa moita de bananeira tem 40 pés de rainha assim aí tem bordo, tem cana, tem vários tipos de bordo, abóbora, tem frutífera eu chego aqui olha o outro pé de rainha lindo ó olha que maravilha aí vocês vão ter paciência que vai ser um vídeo um pouco longo que a gente vai terminar lá no galinheiro onde a gente está criando umas galinhas para nós ter o nosso ovo aí uma moitona de bordo margaridão que dá uma flor linda olha que vocês veem que maravilha vem aqui que vocês veem aí a gente planta umas plantas ornamentais tem jabuticaba ó pézinho de jabuticaba mais jabuticaba mais rainha mais rainha tem graviola tem acerola olha aqui ó rapinha tem um pezão de pinha aqui e aí agora nós vamos passar ali dentro da cozinha nossa pra vocês verem a nossa cozinha ó pézinho de moringa isso aqui é uma maravilha eu pego a moringa e eu como a folha assim crua porque é muito saudável olha que maravilha moringa a planta da áfrica essa planta na áfrica mata a fome de muita gente vem cá vamos passar aqui dentro da cozinha vamos passar aqui dentro da cozinha estamos aqui na nossa casa geral barquinho de aruanda foi feita logo que nós iniciamos o jardim essa casa foi feita em 68 dias galera um deu uma teia outro deu uns pedaço de pau outro deu um saco de cimento juntou todo mundo mutirão e nós fez a nossa casinha vem cá filhos vamos passar aqui dentro da cozinha ó ó outro dia nós colhamos esse tanto de açafrão que nós plantamos aqui ó muito açafrão ó depois a gente vai lavar isso aqui ó deixa eu ver ó que maravilha ó açafrão o estamos aqui na cozinha ó ó ó ó ó ó ó ó galera a gente tá cozinhando cozinhando todo dia vamos indo é orgânico mexe nas hortas mexe com cozinha faz remédio faz remédio ó a gente machuca ele que cuida aí dando continuidade a nossa história estamos aqui na nossa cozinha do barquinho da Irlanda eu tenho aí toda uma história né as histórias aí das firmezas espirituais do 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 Fabrício e ele faz o que? o pai é cozinheiro é raizeiro é médico médico natural né aqui ó mostrar aqui 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 ó a minha farmacinha de ele trabalhar fazer o xarope pra nós e a nossa ideia aqui galera é montar aqui no jardim um laboratóriozinho de manipulação de ervas naturais pra poder a gente tá a gente fazer boa parte dos nossos medicamentos aqui e o Fabrício já com a experiência dele ainda faz uns cursos e tal nós estamos indo aí o Santo Cruzeiro seu Pena Branca Águia tá aqui um garrafão do Santo Daime tudo aqui a cozinha como diz o pai João a cozinha é a nossa igreja é onde a gente alimenta é onde a gente reúne pra conversar e rezar também vem cá pra vocês verem aqui ó estamos dentro do barquinho aí aqui tem uns quartinho tem aí o quarto do Diego o meu quarto mais da Ana bem vindo galera tem aqui o quarto do Fabrício aí a Aninha vai cuidando das plantinhas dela tá aqui a leguminosa dela aqui tá o banheiro do barquinho plantinha aqui ó onde a gente tem terra a gente vai plantando é tudo misturado tudo misturado as plantadoras adora é ficar juntas umas pras outras é rainha é cipó é buda é erva é cidreira é flor é oropronópolis é jagube aí ó aí mesmo tem aí dois pésão de rainha aqui um cipózão ó dá uma olhada pra vocês verem aqui ó mais outro cipó de dois anos tem umas florzinhas as leguminosas rainha olha o tamanho desse pé de oropronópolis aí ó isso é uma maravilha gente fazer um refogado e comer bom demais da conta e andando pra rumo vamos subindo ali com Deus e Nossa Senhora e falando de Nossa Senhora tá aqui ó nossa mãezinha tem gente que faz muita confusão né leva muito ao pé da letra aí os católicos acha que Nossa Senhora não todos os católicos mas os católicos acha que Nossa Senhora Aparecida é coisa de católico não Nossa Senhora Aparecida eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Mãe de Jesus Maria Iemanjá Iemanjá Oxum ela tá aqui abençoando o nosso barquinho ela é a comandante do Jardim dos Orixás Nossa Senhora da Conceição Nossa Senhora Aparecida nosso Mestre Jesus Cristo Oxalá e nós tem fé em Deus aqui nós tem muita fé em Deus né e nós o Jardim dos Orixás é igual as plantas as plantas gostam tudo misturado tem rainha tem flor tem horta tem árvores assim é a natureza de Deus se todo religioso fosse assim ficasse tudo misturado cada um com a sua mas reunir todo mundo e respeitar uns aos outros seria bom demais vem subindo olha aqui olha o tamanho desses maracujá aqui ó aqui nós tá calminho todo dia nós tomamos suco de maracujá meus irmãos olha o tamanho desse pé de maracujá aqui vem cá fazer mais jabuticaba e vamos indo vou seguir ali aqui ó aqui é onde nós vamos fazer o nosso centro de convivência a nossa primeira igrejazinha pra nós poder tá reunindo já tá aqui mexendo na fundação vamos na luta pra conseguir vamos indo vamos indo olha os margaridão tanto que é bonito aí ó nossa aí que ó é bananeira pé de manga já grande dando manga mamão julubega aí em todo lugarzinho que tem umas florestinhas dessas tem rainha rainha tem jagudo aí é onde vai ser a nossa igreja ó mas não gosta de fontes é aqui ó nesse meio aqui vai ter um lagozinho um lugarzinho com no pé do altar com água dentro da igreja pra gente poder fazer os nossos trabalhos e aí e aí e aí e aí e aí e aí o outro pezão de maracujá aqui galera olha que maravilha tem maracujá né tem goiaba tem pitaia olha esse pé de pitaia que maravilha olha que maravilha aí ó aí tem pitaia tem hibisco maracujá rainha mogno mogno africano olha o tamanho desse aqui que maravilha tem bananeira pra todo lado não fica sem banana não galera todo dia nós como banana daqui mesmo vem cá pra vocês verem uma sortinha aqui e aí e aí e aí tem gente que não gosta de giló de jeito nenhum eu adoro aí ó pezinho de giló tem alho poró cebolinha tem couve ó olha aqui aí junto tá os pezinhos de rainha eucalipto olha aí nossas hortinhas vamos ver Lívia se você pega essa florzinha aqui fi olha pra você ver que coisinha mais linda olha olha que maravilha a coisa mais boa que tem é terapêutico galera é boa demais da conta você andar no meio daquelas plantas que você já tá plantando olha aqui pra vocês ver ó pézinho de tomate ó olha olha o tomatinho eu vim cá e aí galera é coisa mais boa que tem no mundo é você plantar cuidar e colher alimento né você tá comendo uma coisa que você sei que plantou a sementinha você que tá cuidando aí os pezinhos de repolho tem berinjelas rainha é tudo junto veja vem cá pra você ver ó olha nós tem brócolis graças a Deus na sortinha faz uma salada maravilhosa tem berinjela tem rainha tomate vem chegando aqui pra você ver ó olha esse pé de rainha aqui outro pé de rainha lindo aí junto com a rainha aí olha o brócolis tá aqui toda leve perto do pé da rainha protegido pela rainha da floresta você vem cá e colhe olha aqui ó couve-flor olha que maravilha gente natural cuidado só no esterco olha que lindo tem pé de milho ó olha o pezão de milho olha pé de milho giló quiabo ó os pés de quiabo mandioca nós tem aqui uns dois mil pés de mandioca plantado correndo mandioca direto né aí ó tem uns pés de couve um tanto de couve aí mais uma couve-flor olha que linda essa aqui porque agora ele não vai pegar ela pra nós fazer uma salada aí as couves ó olha maravilha olha mais couve-flor couve-manteiga olha maravilha gente que mais bom do mundo pezinho de rainha e aí nós vamos subir ali no reinado tem um reinado maior ali já agorinha vocês tem paciência aí mas chega lá olha aqui pezinho de tomate maravilha calcinha olha isso aqui é bom demais que veio ó humm tem peça de abóbora tem peça de abacado tem peça de abacado deixa eu dar uma vez aqui pra vocês verem e aí outro pezão de jabubi de dois anos olha o tamanho o pé dele boldo e chuchu Tudo junto, mano Chegando Aí aqui, ó Tem Graviola Tem acerola Tem carambola Bananeira Abóbora Pé de cana Tem Muitos tipos de planta Frutifras Jabuticaba Pinha E vamos plantar nas rainhas junto Mais hibisco, ó Tem ameixa Pé de ameixa E tudo no meio do reinado de rainha e jagube Aí o jagube e a rainha vai cuidar Cuidando Olha que maravilha aqui, ó Estamos entrando em uma florestinha Isso aqui Galera não tinha Quando a gente chegou aqui Aqui era um capim Baixo E nós fomos cuidando da terra Plantando Esse tanto de bananeira As rainhas Olha aqui Aí, ó Pesão de rainha Que coisa mais linda Olha Cuidado Aqui, meus irmãos A gente vem pra cá rezar Cheirar um rapé Vou até cheirar um rapé Aqui, ó Aqui, filha Pra quem gosta de rapé Eu adoro um rapézinho Agora nós estamos plantando Agora nós estamos plantando os nossos Pé de fumo Cabaco Natural também Pra poder A gente fazer Nós fazer o nosso rapé Ó Cheirar um rapé Aqui que deu vontade de cheirar um rapé, filha Ô Coisa boa Um rapé, viu Ó Vem aqui Vem aqui Que você vê, filha Mais rainha Olha Pé de rainha Luz Olha Pesão de cipó E tal Só alegria Você vai assistir Vem ver Estamos aqui dentro do reinado da rainha da floresta Reunado da rainha da floresta Viva a rainha da floresta Viva o jardim dos orixás Embora tá acontecendo essa pandemia E tá tudo triste Meus sentimentos A todos aqueles que estão perdendo seus entes queridos Nós também aqui Já muita gente da nossa família Amigos A gente perdeu pra batalha do convívio Mas aí, olha Pra você ver Estamos aqui Tem o centro de truzeiro No meio do reinado de jagudo Olha essa rainha Que tem três anos Olha que maravilha Olha Coisa mais boa do mundo Olha Tem a calma com nós aí Que nós tá mostrando parte Porque se nós for fazer tudo É umas três, quatro horas de vídeo Mas eu vou mostrando aqui Onde a gente passou outro dia Você vê Vou voltar aqui um pouquinho A Lívia vem acompanhando A Lívia é a nossa Câmara man Tô feliz demais Minha filha tá aqui A Eloá tá lá com a mãe dela Logo ela vem passear aqui também Estamos juntos Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente vai fazer tudo aqui A gente vai fazer tudo aqui Pegando Obrigado. A sensação é de gratidão, o sentimento é de gratidão. Enquanto muitos estão desmatando e destruindo a natureza, nós estamos aqui, mesmo que a gente seja muito pequeninho, nós estamos aqui plantando frutíferas, reflorestando o nosso Jardim dos Orixás. O Jardim dos Orixás tem 160 hectares e nós estamos aqui cuidando, as áreas degradadas nós estamos reflorestando, cuidando, plantando alimento com alegria, com felicidade. Mostra o corredor aqui pra você ver, olha o tanto de pé de bananeira, tudo. Isso é só alegria, galera. E aí, ó, quem gosta do que a gente gosta e quer vir, logo a gente vai ter a nossa escola, logo a gente vai ter a nossa igreja. Vamos ter escola porque já tem um tanto de criança aí, aqui no jardim, já precisando de uma escolinha aqui dentro do jardim. Aí, ó, mais um pezão de pitaia, ó. Outro pé de pitaia. Tem muita planta. Agora nós vamos subindo ali pro galinheiro. Aí eu quero te mostrar aqui, olha, pro povo ver. tanto que nós temos banana. Nós estamos comendo banana todo dia. Ele está conseguindo pegar ali aquele caixão, caixo grande de banana ali, olha o tamanho daquele caixo de banana. Que maravilha! que maravilha! Que maravilha! Vamos lá. Olha que maravilha aqui galera, olha. Olha, mais um cacho de banana. Ontem eu contei aqui, só aqui no jardim, desse cacho de banana, desse jeito, tem uns, tem mais de 100 cachos de banana aqui. Olha, as rainhas dando semente. Nós vem, pega a sementinha e planta. Faz as mudinhas, nós mesmo vamos fazendo as mudinhas, entendeu? Pega aí, fia, vamos entrar aqui nesse galileiro. Olha o pezinho de limão aqui. Olha, fia, mostra aqueles cachos de banana ali para a galera, olha. Maravilha. E está bonito esses cachos aí. Sabendo que aqui no jardim também, a gente trabalha com alimento vivo, alimento funcional, também a gente faz brutos, gramas, tudo que está aqui a gente também usa as folhas também para fazer todo o alimento vivo, que é muito importante também para a gente, que é a alimentação funcional, né? Então, a gente usa tudo orgânico também, porque eu esqueci de mostrar lá na cozinha esse lado lá que tem. Valeu, galera. Grande Gaúcho, Fabrício, irmão, olha o pé de limão aqui, nós, todo dia cedo, nós levanta um suco verde e aí a gente esprema um limão ali, antes toma um limão, água, limão só. Eu vou cortar uma folha de bananeira aqui, que a gente vai jogando as folhas de bananeira, o resto de verduras, e vai jogando aí para as galinhas, as galinhas, dá o ovo para nós, que vem, mostra aqui, gente. Vai cair em cima da filha. Aí, ó. As galinhas de bananeira. Vem cá. Vamos entrar aqui no nosso galinheiro. As galinhas agora vai ficar tudo importante. Entra, cuidado para as não saírem. Aí, ó. Maravilha. Aí, aqui é onde elas dormem, e ali a gente vai juntando o esterco e colocando no pé das plantas. Aí, fora que a gente tem o ovo, para nós comer. E aí, que maravilha. É. A mamãe aqui, minha mãe, meu pai lá em Goiães, é que bota. É tudo manchinho, amigo. Vou pegar o milho aqui, já vem para a fechera. Olha tudo da linha. É tudo manchinho. Galinha. Olha, você vê. Olha a galinha, galera. Olha a galinha botando. Coisa boa e a roça, galera. Olha, você vê a galinha. Isso aqui está botando. Nós gostamos tanto dos bichinhos, nós vamos até pôr o nome nelas aí, mas elas tudo parecidas. Nós põe o nome numa no outro, aí quando a fechera mistura, tudo. Olha lá. Olha o canjão aqui, ó. Olha. Maravilha. Oh, beleza, né? Vai cuidando dela. Os manchinhos. Olha o canjão aqui, ó. Olha isso. Olha aí, ó. Vou pegar mais milho ali, pra essa. Uh, aí, aí, mãe. Olha aí, umas cento e tantas galinhas. Que beleza. Que beleza da natureza. Ela mostra pra nós todos os seus exemplos. As galinhas agora vão ficar importantes, galera. As galinhas do jardim dos orixás. Olha aí. Olha aí. Olha o tamanho desse frango. É isso aí, galera. Olha aí, galera. Graças a Deus, nós estamos aqui no jardim dos orixás. Feliz. E vendo que a gente quer viver, né? A nossa comunidade, com fé em Deus, ela ainda vai chegar num ponto de autossustentabilidade. E nós já estamos tendo prova disso, né? Porque nós temos de comer. Tem as medicinas, que aqui, ó. Estão malvona, ó. Aí tem arruda, tem alicrinha. Olha, que maravilha. Babosa de vários tipos. Então, o que eu quero dizer aqui nesse momento, com o brilho do sol, da lua, das estrelas, do planeta Terra e de todos os astros, que Deus possa abençoar todos nós. E fica sempre aqui o convite. A hora que passar essa pandemia, quem quiser chegar. E uma outra coisa. Aqueles que querem viver esse tipo de vida, que pra mim é a coisa melhor que tem, tá super convidado. Só basta gostar do Santo Daime, da Umbanda, rezar a nossa crença e gostar das mesmas coisas que a gente gosta. É assim, é um irmão bem-vindo. É só chegar, que a gente tamo junto. Peço a Deus paz e saúde pra todos nós. Gratidão e desculpa aí pelo tamanho do vídeo, que a gente mostrou só uma partezinha, que se for mostrar tudo lá onde tá as plantações de mandioca e tudo, é muito grande. A gente tá criando peixe, criando galinha, tem o nosso ovo, tem horta, tem frutíferas. E com a benção de Deus, que você planta, nasce e a gente colhe. Que Deus abençoe a todos.